Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa. Hoje eu quero mostrar para fazer um vídeo informativo para vocês, mostrando como você pode reconhecer um Redmi AirDots ou Mi AirDots S falso. Há muitas falsificações e tem algumas formas de você tentar identificar se o seu fone de ouvido Bluetooth da Xiaomi é falso ou original. Vamos lá, uma forma prática, vamos dizer assim, de você saber se é original ou não, é comprando a loja oficial do Brasil. Mas se por acaso você comprar de outro importador, fique atento a isso. Veja, estão vendo a caixa? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um detalhe aqui que é em relevo. Conseguem ver? Aqui. Esse detalhe é em relevo. O falso não vai ter isso, vai ser isso. Uma coisa. E ele tem aqui atrás também. Então, por aí você já pega algumas coisas, ó. Ele até faz um barulhinho, ó, quando você passa o dedo. Aqui na caixinha, o nome Redmi, porque esse aqui é a versão S, ou seja, já vem escrito Redmi, ele também tem um relevo. Se ele for liso, você já vai pegar mais uma. E aqui atrás tem essa inscrição e essa inscrição, ela tem um relevinho assim, bem suave. Então, por aí, você já vai poder dar uma olhada se o seu Redmi AirDots é original ou falso. São algumas dicas pra você dar uma verificada. Acho que é mais importante acabar sendo da caixa, porque vai ser o primeiro contato que você vai ter. Então, ó, relevo. Dá até pra fazer um barulhinho enquanto passar a unha, tão vendo? Isso aqui é importantíssimo. Veja se a caixa tem um relevo. Essa é a minha dica pra vocês. Evite a falsificação aí, compre o seu fone original. Afinal, apesar de ele ter um preço acessível, ninguém quer pagar e levar pra casa um falso. O falso do... um Redmi falso aí. É isso aí, pessoal. Aquele grande abraço. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se a luta é grande, a vitória vai ser maior. Que Deus abençoe todos. Beijão. Fiquem na paz. Tchau, tchau.